Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, apenas pelo seu jeito de ser, elas mudarão a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Mas, cara, um set guru. Eu estou morando no Ash há cerca de dois meses. Uau! Esse lugar é tão propício para o sadhana. Eu tenho medo de que se algum dia tiver que sair daqui ou voltar para minha casa para rever minha família, eu não consigo me ajustar. Será que quando uma pessoa vive no Ashham, ela se torna inadequada para viver em qualquer outro lugar? Por que você não vê dessa forma ao viver em sua casa, no lugar que você chama de lar? você se torna inadequado para viver no Ashram? Mas eu consegui por dois meses. Então, é assim. você vê coqueiros. Você não vê muitos aqui, mas se você for aqui ao lado, nossos coqueiros estão se saindo bem, produzindo bem, melhor do que... Na realidade, nossa organização de produtores agrícolas, que é composta principalmente por produtores de coco e de nozes de areca, se tornou uma das cinco principais organizações de produtos agrícolas do país. Então, isso significa que estão produzindo muito bem. os cocos e as nozes de areca estão produzindo muito bem. Então, vamos fazer uma coisa. Pegue os mesmos coqueiros e leve-os para o topo da montanha. Isso é muito bom. Será bom ter coqueiros lá em cima? Quando nós subirmos e estivermos com muita sede, ter um coco verde lá em cima será fantástico. Mas se você colocar os coqueiros lá em cima, todos eles vão murchar e morrer. Porque... diferentes tipos de vida precisam de diferentes tipos de ambiente. Diferentes tipos de solo, diferentes tipos de clima. Para um ser humano florescer como ser humano, se você quer florescer como engenheiro, talvez... eu não deveria dizer isso, mas talvez... porque não estamos construindo tanto quanto deveríamos, então talvez este não seja o lugar mais propício. Se você quer crescer como médico, talvez este não seja o lugar propício, não há pessoas doentes o suficiente. se você quer ser advogado, se você quer crescer como advogado, este não é um bom lugar, porque... não há disputas o suficiente. então você não pode crescer como advogado. Mas... se você está vendo como este ser deve crescer, ele precisa de uma certa atmosfera. O ashram é projetado para isso. Não para você crescer como outra coisa. Talvez uma cidade, ou uma área industrial, ou um tribunal de justiça, seja o melhor para esses outros tipos de crescimento. Mas se você quer crescer como ser, toda a atmosfera foi criada para isso. Mas se você quer crescer como o ego, este é um lugar muito ruim para viver. Um lugar muito ruim. Não é bom. Você murchará mais rápido do que um coqueiro na montanha. Então... diferentes espaços são criados por diferentes motivos. Primeiro, você deve decidir qual é o propósito e a direção da sua vida. Depois disso, onde ficar virá naturalmente. Aonde ficar? Você quer ser... engenheiro industrial, mas você vai para a praia. Não é bom. Não há nada para fazer lá. A praia é para pessoas que estão de folga, de férias, apenas sentadas lá, curtindo o mar e areia e tudo mais. Aquele não é um lugar para se construir uma indústria. Então, para isso, você tem que estar num outro tipo de lugar. Mas você quer crescer como ser. Você não está interessado em se tornar, em crescer numa profissão, mas você quer crescer como ser. Então, este é o lugar. É para isso que este lugar foi criado? Eu gostaria que houvesse milhares de lugares como este por todo o país e pelo mundo. Mas, infelizmente, não é assim. Porque, nos últimos séculos, todo este sistema foi desorganizado de muitas maneiras diferentes. Se você não sabe disso, se eu mencionar o nome Krishna, as pessoas vão pensar em manteiga, flauta e garotas. Mas, Krishna criou mais de mil ashrams espirituais durante sua vida nas planícies do norte. Bem, ninguém fala disso porque falam de acordo com seus interesses. Toda essa infraestrutura foi arrasada por causa de uma série de invasões que esta terra continuamente enfrentou por pessoas descontroladas e muito cruéis que destroem tudo o que não é igual a elas. Se você não é igual a elas, você está morto. Essa é a política delas. Levamos um grande golpe, mas é hora de reconstruir. Como eu disse, até 2025 teremos uma infraestrutura aqui para 10 mil pessoas praticarem sadhana por sete meses ao ano. A ideia é construir uma infraestrutura suficiente para que exista uma população substancial espiritualmente forte, não que pertença a esse ou aquele grupo, mas internamente estável e tranquila. Não precisamos fazer isso para todas as 7.3 bilhões de pessoas? Se uma pequena porcentagem de pessoas se tornar assim, elas não precisarão ensinar nada. Apenas pelo seu jeito de ser, elas vão mudar a atmosfera no mundo. Conseguir essa massa crítica nos próximos 10, 15 anos é o desafio para o qual estamos nos esforçando. Pessoas jovens que ainda não são vaidosas ou que não estão emaranhadas, ainda não estão confusas ou emaranhadas consigo mesmas ou externamente, vocês devem refletir sobre isso. Porque como uma geração de pessoas, temos essa possibilidade de que da mesma forma como a ciência e a tecnologia libertaram nossas vidas do processo de sobrevivência, estamos chegando a um ponto em que as pessoas estão falando sobre isso. Pode parecer utópico agora, mas acontecerá. As pessoas estão dizendo que daqui a 20, 25 anos, ninguém no planeta precisará trabalhar. Então, muitas pessoas estão preocupadas, estão me chamando para todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial e perguntando o que faremos. Eu disse, todos vocês, professores, serão inúteis porque um dispositivo estúpido ganhará 10 doutorados num dia. Meu celular pode ganhar 10 doutorados num dia, ele tem essa quantidade de informação. Todos os idiotas que leram um livro alguns anos antes de você e acham que são super inteligentes, todos eles vão cair porque um pequeno dispositivo fará o que um milhão deles não pode fazer. Então, esse é um bom momento. As pessoas estão com medo, o que acontecerá com nossos empregos? Eu disse, vocês estarão de férias para o resto da vida, que maravilha. De qualquer forma, eu não vejo professores indo para o trabalho com grande alegria, dançando. Quantos professores entram dançando em suas salas de aula em êxtase total? Agora, o seu celular recitará Gita, Vedas, Corão, Bíblia, seja lá o que você quiser, com uma análise total. Que página você quer? Que assunto você quer? Se você apenas perguntar? Eu quero saber sobre o que Deus falou sobre a libertação. Tudo estará disponível. Tudo o que você souber através da memória não terá sentido porque dispositivos vão carregar zilhões de vezes mais memória do que você pode carregar. é aí que um ser humano se torna significativo. É por isso que queremos criar infraestruturas para produzir seres humanos, não memórias acumuladas. É isso que dissolver ou demolir o seu karma significa, em vez de ser um acúmulo de memórias? Você está se tornando um ser. Então esta atmosfera foi criada para isso? Se você acha que completou sua missão, não deveria ter problemas em nenhum lugar? Se você é uma obra em progresso, então você não deveria sair. Você deve finalizar o trabalho porque algo feito pela metade pode dar problemas, sabe? Então, é importante que todos eles estão com medo de perder seus empregos. Eu estou pensando em como lidar com isso porque uma vez que eles não tenham seus empregos, todos eles, inicialmente eles vão se desesperar se preocupar e beber, mas depois todos eles virão. Precisamos ter tanto a infraestrutura física como a infraestrutura humana porque o ser humano se tornará a coisa mais importante quando todas essas malditas coisas forem feitas pelas máquinas. Então você deve ficar por mais algum tempo e terminar seu trabalho, então você verá onde quer que vá você ficará bem. Eu saio para o mundo mais do que você. Eu estou bem em qualquer parte do mundo. As pessoas me perguntam, você sabe, eu por acaso estava num desses eventos glamurosos em Mumbai, então algumas pessoas estavam preocupadas como receber o Sadguru nesse tipo de evento de revista? Sabe, é muito glamour, o jeito como as pessoas estão vestidas, estão bebendo, estão fazendo isso? Eu disse, o que faz você pensar que eu ficaria perturbado pela forma como estão vestidos ou não estão vestidos? Ou que estão bebendo ou comendo? O que faz você pensar que isso me perturbaria de alguma forma? minha espiritualidade não é tão frágil que alguém que esteja comendo algo, alguém que esteja bebendo alguma coisa, alguém que esteja vestido ou não esteja vestido, isso nem é uma questão para mim, não é sequer uma questão para mim. Porque se o seu processo espiritual é tão frágil assim que se você olhar para alguém ele irá desmoronar, então você precisa trabalhar em si mesmo. carregar algo tão frágil o tempo todo será estressante. Se você está carregando algo que é tão frágil assim, suponha que seus pés são feitos de gelatina. Onde quer que você pise ele vai puff, desse jeito. Então é difícil andar. Então você não está preparado para andar neste mundo? Então ser incapaz de andar por aí neste mundo, não pense que isso é espiritualidade. Espiritualidade significa que se você me levar para o inferno, eu ainda continuo sendo o mesmo. Não, eu não disse que sua casa é um inferno, mas eu disse você disse algo. que sua casa é um inferno. O que é isso?